Com a identidade própria e a personalidade desta coisa mais linda, esta paranaense que se aproximou da música por causa da avó. Essa história ela contou uma vez aqui. Bom, ela aprendeu a tocar violão de ouvido, já teve uma dupla sertaneja, ingressou, integrou uma banda do programa da apresentadora Aninha, da Ana Maria Braga, minha querida, amiga. E hoje, mais madura, embora tenha apenas 17 anos, jovem em todos os níveis, ela lança seu disco colocando em prática todo o seu talento, que não é pequeno, é muito grande, fazendo uma MPB delicada e forte ao mesmo tempo. Estou muito contente com a volta desta querida e talentosa Renata Fausti. Viu seu olhar, seu olhar de festa, de farol de moto, azul celeste, me ganho no ato, uma carona pra lua. Te arrastei estradas desertos, botecos abrindo e a gente rindo, brindando cerveja como se fosse champanhe. Todos os faróis me lembram, seus olhos durmo a viajar, entre lençóis teu corpo fica a dançar, no meio do nosso jantar. Luz de velas, aventurar por toda a cidade, a te procurar, todos os lugares pintam ciúmes na mesa de um bar, mas você sente e começa a brincar. Diz, fica frio, meu bem, é melhor relaxar, palmeira no mar. Renatinha, obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Que satisfação. E todas as vezes que você quiser. Quem toca esta maravilha acústica? Marcelo Rocha. Marcelo, obrigado por ter vindo. Esse é feríssima. Aqui? Gileno. Gileno, obrigado. Gileno é um mestre, um grande maestro. Toca tudo, toca tudo. Não, não, não. Belém do Pará, esse aqui vem com essência, né? Esse aqui é cheio da composição e tudo mais, né? Esse é muito fera. Amor meu, acabei de ouvir A Ventura. Sim. Eu estava ouvindo lá com o Zé Armando, inclusive. A gente ainda falou, A Ventura é tão legal. Uma das músicas mais tocadas no eixo Rio-São Paulo, né? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Você ficou insuportável agora. Imagina, é uma releitura do Zé, né? Do Zé, que é que nós estávamos falando, né? Sim. E isso foi o Luizinho Carlos Góes também que fez com ele, né? Carlos Góes também fez. Luiz Góes fez. Na verdade, eu gravei em 2009, fiz a primeira releitura dela. E agora, mais uma vez, pintou essa oportunidade de fazer uma releitura e escolhi novamente essa música, porque é... É muito legal. É um carinho, né? É uma música belíssima. O teu EP, Entretantos, tem uma sonoridade que eu acho surpreendente. A gente tem que... Quando a gente gosta, vai atrás, né? É que lindo. Eu gosto de você. Ah, que belíssimo. Eu também gosto de você. E ritmos, né? Ah lá, ah lá. Sim, Entretantos, um disco lindo. Vai do pop, do latino, do country, do rock. Um pouquinho de tudo. MPB, né? Muito, muito legal. Eu gostei de tudo. Transitamos em todos os... Foi um EP, a gente fez o quê? Eram quatro músicas, então isso tinha que fazer um sentido, né? Eu trouxe um pouco de cada influência. Arranjos legais. Arranjos lindos. Os Michael Ananias, um grande produtor, um cara lindo, maravilhoso, como artista e como profissional. Foi um disco belíssimo. Essa bonitinha aqui já abriu shows de Roliglésias. Esse cara foi assistir um show meu em Palma de Mallorca, em 1978. Nunca mais me esqueci disso. Primeira filha lá, Roliglésias, na Espanha. Eu tinha o Roliglésias, eu estava estourado, estava no primeiro lugar na Espanha. Então, todo mundo deve... Os caras vão. E porra que ninguém vai. Lá vão, né? Depois, você, parceria do Zeca Baleiro, que é meu brother também, querido. É um querido. Nossa, ele... Fábio Júnior, enfim. E tem uma galerinha aí da pesada, viu? E esse show? A vida é generosa comigo. Sou muito feliz. E o show que vem aí, coisa mais linda do mundo. O show que vem, tem o show dia 30 agora, na FNAC Morumbi, que é um pocket show, que é um acústico. E quero convidar todos vocês. Eu vou fazer um convite aqui, oficial. 20 horas, muito bem. 21, né? O Shopping Morumbi é um shopping que fica no Brooklyn Novo, mas chamam de Shopping Morumbi. Sim. Ali na rua Rock Petrone, todo mundo sabe, acho que é 1099 ou 1089, Shopping Morumbi. Shopping Morumbi, FNAC. Na FNAC, que é um lugar muito, muito legal, tem um pocket. Vocês vão estar juntos também lá? Sim. A dupla de dois aí vai, né? A galera que não me abandona mais, não. Então tá. E temos o Alex Reis também, que não veio hoje, não pôde, infelizmente. É um show lindo, belíssimo. Renatinha, mais um, para o Tio Rony? Vamos. Vamos, um mil violinos, uma parceria minha com a minha mãe, Raiz Oliveira. Mil violinos tocando pra você agora, pra você agora, espero que acordes, enfim. Abra a janela de bruxas, teus olhos em mim, mil violinos tocando no seu jardim. Sei que minha voz não alcança, e nessa distância você não vai ouvir. Eu pedindo sozinha, não vou conseguir. Mil violinos tocando seu nome, gritando, falando por mim. E o violino chorando no seu jardim. Quanto tempo vou ter que esperar pra saber Se você vai abrir a janela e me ver Não inventa a história, todos abrirão as portas, só falta você Vem, que até a lua acordei Vem, que sua rua fechei Contei pra todo mundo que errei Provei do gosto amargo que a saudade tem Paguei, paguei meus pecados por Deus Já fui perdoada Aqui estou eu pedindo mil vezes Volta pra mim Volta pra mim Quanto tempo vou ter que esperar pra saber Se você vai abrir a janela e me ver Não inventa a história, todos abrirão as portas, só falta você Vem, que até a lua acordei Vem, que sua rua fechei Contei pra todo mundo que errei Provei do gosto amargo que a saudade tem Paguei, paguei meus pecados por Deus Já fui perdoada Aqui estou eu pedindo mil vezes Volta Que delícia Muito bom Muito legal Linda, linda Mil violinos Mil violinos é uma serenata de amor de mil violinos Mas lindo, porque o que esses dois fizeram? Muito lindo, muito lindo Amor meu, obrigado Vê se não demora tanto a voltar Eu que agradeço, nunca Eu agradeço Adoro você, meu amor Eu também adoro você, adoro o programa Traz sempre muita sorte Ai que bom Sempre Muito bom Obrigado a vocês Obrigado, querido Obrigado